Boa, boa, vai cair daí Aê, tem chuva já, tem chuva Aê, ganhamos, já ganhamos Aê, Thiago Ô, Ronan, siga os caras aí, eu tô filmando, caralho Tá filmando, velho? Vai lá, aperta Aê, aquele ferro, meu Falta lá, subiante Vai tomar o seu cúmulo, vai faltar lá Falta lá, zé buceta do caralho Ô, louco Puta que pariu Eu vou zoar como ele tá fudido outra vez Eu vou mandar dois segundos, aí eu vou comer o pau Vai lá, velho? Vai tomar o pau Foi, foi, foi